Música Quando eu era criança, minha avó me contava uma história. Um menino de campo tinha um sonho, um sonho de ser um príncipe. Ninguém me apoiava nesse sonho, achava que ele estava ficando louco. Mas, acontece, o príncipe ele não foi, mas um castelo. Um castelo ele construiu. Eu quero ser um príncipe. Eu quero ser um príncipe! É, está ficando bom o meu castelo. Eu quero ser um príncipe. Corretoria, temos bandido. Olha lá. Claro. Eu tenho um lugar perfeito para vocês doer. Tá ótimo, então. Marcado. Tchau. Corretoria, temos uma noite? Sim. Eu mesma. Tem, tem sim. Que horas? Ótimo. Tá ótimo. Tá bom. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL